Olá! Você já passou por alguma situação inusitada tipo ir parar no meio de um velório? Pois é, eu já! Fica aqui comigo que depois da vinheta eu te conto essa história. Olá, meus amores, minhas abelhinhas, netinhos e netinhas, como vocês existam... Como vocês existam? Ok. Take 2. 1, 2, 3. Gravando. Olá, meus netinhos e minhas netinhas, minhas abelhinhas, seguidores da Melzinha. Pois é, essa é a história que eu tenho pra contar pra vocês hoje. Ela é bem inusitada. Eu não podia deixar de contar aqui no nosso canal, me conta, Mel. Onde que foi que aconteceu comigo? Foi na Costa Rica, numa praia chamada Puerto Viejo. Eu tinha ido pra lá, pra fazer uma viagem de trabalho, na capital, em San José. E aproveitei, estiquei o final de semana, peguei minha mochila, como sempre, e parti pra Costa, pra poder conhecer essa parte do país. Chegando lá, como eu tava sozinha, eu decidi, através da rede Couchsurfing, publicar que eu estaria num bar, tomando cerveja, quem quisesse reunir, pra gente fazer um encontro, né, de mochileiros. Eis que apareceu, sim, uma pessoa. Foi meu grande evento, uma pessoa. Um rapaz americano. E a gente ficou conversando. E, de repente, passou na frente do bar um outro casal de amigos que ele havia conhecido na viagem também. E aí ele convidou, esse casal se reuniu. E, enfim, a gente formou um grupo, fez aquele match legal, sabe? Quando flui, a conversa flui, o grupo é divertido. Então, depois de algumas cervejas e muitas risadas, a gente decidiu começar a ir conhecendo vários bares. Porque Porto Viejo é muito pequenininho, assim, é bem hippie, né, a cidade. Então, a gente ia, assim, pra um bar, tomava um pouco de cerveja, ia pro outro. E aí, num certo ponto, a gente decidiu falar, vamos achar um mais animado, não sei, alguma festa, assim, pra poder tentar entrar. E ia estar a gente analisando, de um lado pro outro, as opções daquela grande avenida, né, daquele vilarejo. Eis que a gente vê, assim, um edifício, um tipo, um edifício, não um prédio, né, uma construção, uma... Era como se fosse um grande salão. E a gente viu umas banderolas, umas coisas dentro, um movimento, algumas pessoas. E a gente falou, ah, vamos lá, tentar ver o que tá acontecendo, vamos nessa festa. E a gente, com cerveja na mão, dando risada, fazendo bagunça. E eu fui uma das primeiras pessoas. Estava eu com uma menina, que era um casal de namorados, né, então, e os dois rapazes atrás. E a gente entrando, assim, e rindo, né, e bem chegando na porta, tava um cheiro maravilhoso de café. E eu falei, nossa, que cheiro gostoso de café. E na hora que eu falo isso, eu olho lá no fundo do salão, e o que que eu vejo? Uma urna, um caixão, sendo velado. E na hora me deu um... Me deu um susto, assim, não um susto, medo do velório, do morto, mas um susto da gente tá entrando ali no ritmo de festa, e era um velório. E eu só virei, assim, de repente, eu... É um velório, é um velório, vamos embora, vamos embora. Desesperada, com medo de desrespeitar o momento daquelas pessoas, né. E bem na hora eu falando que cheiro bom, e eu vejo um defunto, né. É um negócio bem inusitado. E eu virei, tentando puxar de volta meus amigos, Mas meu outro amigo, é o que que havia chegado primeiro no bar, ele decidiu ficar, e começou a conversar com as pessoas, e perguntar quem era que tinha falecido, como que era o sepultamento na Costa Rica, enfim. E eu desesperada pra sair dali, porque eu sentia que a gente tinha invadido um espaço que não era nosso. Mas as pessoas foram super simpáticas, não se sentiram agredidas, nem nada. Mas, óbvio, a gente não ficou pra festa, pra essa festa. A gente continuou caminhando, e escolheu um outro bar pra entrar. Gente, são imprevistos da vida, que só acontece com quem ousa buscar aventuras. Não me arrependo disso, e é uma história pra mim muito engraçada pra contar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fica comigo aqui no canal, dá um like, e continua me seguindo nas redes sociais. Um beijo e tchau! Ai, tá meio travada, né, gente? Eu tô falando tudo mesmo. Ai, gente, edita aí. Super inusitada... Você já teve algum... Você já teve algum...